Brasília em Destaque Todos que surrupiaram, que usaram de forma indevida a influência e extraíram recursos da empresa Mas preservando a empresa O que o PDT está preocupado, de verdade, além da punição dos culpados É que a empresa não seja contaminada com esta crise Porque nós temos uma empresa grande, uma empresa que nos orgulha, todos os brasileiros Uma empresa que detém técnicos importantes e bons técnicos Que tenham certeza que eles não têm culpa dentro da ação política que aconteceu dentro da empresa Então os trabalhos vão começar A gente vai estar aqui participando diretamente O PDT vai apresentar vários requerimentos E esses requerimentos serão de importância Importância para que a gente possa esclarecer sem precisar apontar dedos Sem fazer nenhum tipo de trabalho de caça-bruxa Brasília em Destaque